O que eu digo, digo, o que eu faço? O que eu digo, digo, o que eu faço? O que eu digo, digo, o que eu faço? O que eu digo, o que eu digo, o que eu faço? O que eu digo, digo, o que eu faço? O que eu digo, digo, o que eu faço? O que eu 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 digo, o que eu digo? O que eu digo, o que eu digo, o que eu faço? Nesse ponto Eu sou eu Você é você Diga tudo O que quiser O que eu preciso saber Eu não sei mais o que espaço Eu já fudei Quero espaços Eu sei tudo O que é espaço Eu já fudei Quero espaços Quero espaços Quero espaços Quero espaços Quero espaços Boa noite a todos Nós somos a Solana Rock A gente vai já ir para o mundo E parabenizando a todo mundo Pessoal Por mais um aniversário Muito bom É um prazer estar aqui Participando da festa com vocês A festa vai longe A gente está só começando Vamos que vamos Só não pode parar Estão todos convidados também Para nós aqui Muito obrigado Música Seu nossa vida Esse remédio jamais vai curar Esse remédio no nosso destapida Isso faz isso bem do amor E não mora a pastilha Que o povo da pôr me determina É como o verso popular Chega na fronte, espanha no mar E sempre volta pro lugar Esse remédio jamais vai curar Esse remédio no nosso destapida Isso tem mais em plena, com o povo Se corre, defende, reclama e calma Chega, é como o verso popular Chega na fronte, espanha no mar E sempre volta pro lugar É como o verso popular Chega na fronte, espanha no mar E sempre volta pro lugar Esse remédio jamais vai curar Esse remédio jamais vai curar Esse remédio no nosso destapida Isso tem mais em plena, com o povo E sempre volta pro lugar E sempre volta pro lugar É como o verso popular Chega na fronte, espanha no mar E sempre volta pro lugar E sempre volta pro lugar É como o verso popular Chega na fronte, espanha no mar 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 Valeu, muito obrigado Vamos lá, vamos aquecer Essas vezes você sabe que é tanto Vamos lá Não morro de prazer Não morro de prazer Nem vou sobrar de vítima Nas circunstâncias Eu tô pulado na vida Eu tô pulado na vida Às vezes eu me sinto Uma bola engolida Você me sofreu Manhã não quer ser assim Mas dessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou meu homem Você é minha mulher Nem filho que jovem Não morro de prazer É a resgirada Não tem tempo No canção Mas quase ninguém Ninguém A luta Enquanto essa louva Nós se derrubamos Justa Toda 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 Você é o que me quer Bem-vindo e junto E ameaçada bem Não me fechou o salto A quase ninguém A gente vai a luta E conhece a dor Não me fechou o salto Toda a tua manhã Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos Muito obrigado Que bom o salto perdido, dançando A noite só está começando A noite só está começando A noite só está começando O óbvio se achou, tava de balcão Tantinha do tipo, o vento levantou Tente como e acertou Se nós tivesse o som, tu tava atrás E a barreira vai sair, o vento de elevador Aí sim, dá um silêncio, mas eu sei o que é o céu Uma noite de um tempo, a ausência ali Caiu uma barriga Quando morreu, com os corpos, com os corpos Não era a porra, Deus te abençoe, mas eu sei o que é o céu Você trabalha aqui, tem mais de mim Seu poderá, eu desfilo mais Chora até o fim, só pra se manter o fim Foi grande, ele aguarda-te Seu porra, seu interior Por favor, seu cumpridor Ao menos sua vez Se negar que você perde Se não se trova aqui Se desejar e ferir Se não voltar, eu quero ensinar em mim Se não voltar, eu quero ensinar em mim Se não voltar, eu quero ensinar em mim Você só joga de mim, você vai gostar de mim Se eu tô jogando no seu rádio Chora até o fim, só pra espantar Hoje eu ganho de mim, você vai gostar de mim Se eu tô jogando no seu rádio Chora até o fim, só pra espantar Só pra espantar Se eu tô jogando no seu rádio Valeu, muito obrigado Se eu tô jogando no seu rádio Eu não sei parar de ver Ela não entende Uma palavra em torno de mim Ela não entende Grande Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se você gosta de barulho É bem mais belo que seu pai E tão louco Seu pai Seu pai Seu pai Se eu te conheço Se você gosta de barulho Se você gosta de barulho Se eu te conheço Se você gostou de barulho E o meu pai A merdão é solta Se a cor que você gostou E o seu pai Ação Vem pra casa, pode Me diga a sua vez que já estamos Distante de tudo Deus é o nosso nome, o Deus Deus é o nosso nome, o Deus Deus é o nosso nome, o Deus Não tem o meu amor O escudo Vai sentir A luz e Acerrar Agora Pai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Coração 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 Amém. Amém. Muito obrigado. Salve o Renato Russo. Vai. Amém. 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 Valeu. Muito obrigado. Amém. Amém. Tantos dias sem tempo. Esperando por você. Que não vai voltar. Dias apare. Eu só posso dizer. Não é assim. Aşaí. Me dá. Olho para. Mas vejo o que é que. Valeu. Mais. Verda, sim. Aute. O que vai voltar. A liberdade. O que vai voltar. E se eu voltar Sempre tento me esconder Para deixar de te ver Acho que é melhor De me atar Eu só gosto de você Não é assim E vai Acordo da vida Não é assim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Está pronto e rolando Na hora de fumar Minha situação Tanto desolado Sem você do meu lado Parece manter fim Nessa decisão Deve sopar no caminho E agora estou aqui Corrado que era o meu E no coração E no coração E no coração A gente vai chorar E eu te esquecer Te escorarei Na frente E até hoje eu não me esqueci Por que você foi embora Minha vida grita Sou como uma ruta Valores no me toca Me entra em volta Que pronto a deslachar Eu quero estar tranquilo Deve sopar no caminho Minha situação Sou como um lamento Lamento Voltear O tempo a terminar Minha vida grita Eu quero estar na casa Chegaram Oh 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 E Oh Oh Amor é por mim, borracha e louco, e o meu coração e iota sempre gritará, que eu te amarei, que eu te amarei por sempre. Amor é por mim, borracha e louco, e o meu coração e iota sempre gritará, que eu te amarei por sempre. Amor é por mim, borracha e louco. Amor é por mim, borracha e louco, e o meu coração e iota sempre gritará, que eu te amarei por sempre. Amor é por mim, borracha e louco, e o meu coração e iota sempre gritará. Amor é por mim, borracha e louco. 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 Se não há nada que abalhe a sua parte Está no seu talento, como é que o seu pai Fico tendo o tempo, o tempo sempre Tô sofrendo na área, não é de Deus que a sua parte vale Queremos todos os dias no mundo, que a vida tem de bom Fala na trânsula, pobre médico, mora no diálogo, é que o maldito é que o maldito é que todos os dias no mundo, que a vida tem de bom Sabe o que você é importante, não dá um desvadação Não há nada de extraordinário na simulação O segredo do sucesso é a moderação Tem que ser fim e tem que ser não Se você nunca se contradiz Não há nada que abalhe a sua parte Está no seu talento, como é que o seu pai Se quiser que eu venho por ser feliz O show é o tempo de boa É a moderação Quem é que a gente aconma em palha Sem todos os dias no mundo, que a vida tem de bom Se a gente ainda no dia não, que a gente ainda não, que a gente ainda não, que a gente nem de bom Eles poderiam o tempo, que o seu pai É a moderação Muito bom Valeu, pessoal, obrigado! O som está falando do rock A gente está só começando Valeu! Na próxima história, valeu! Obrigado!